A CIDADE NO BRASIL Nós, eles, buscaram criar paz para a humanidade. O que é irônico, pois eles também construíram Rasputin, simplesmente a arma mais poderosa do Sistema Solar. De qualquer forma, tudo esteve sepultado em Marte desde o colapso, junto com algo muito mais aterrorizante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL